Meu irmão, que merda é essa, bicho? Jogo de Playstation 2, isso aí, cara? Meu irmão, que porra é isso? Se fosse Xbox, tava todo mundo tirando onda, cara. Que merda é isso? Cadê o Ziel? Cadê os caras, porra? Meu Deus, cara. Que ridículo, cara. Olha pra aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha pra aí, cara. E esse ano ainda, essa desgrama ainda. Caralho, bicho.